Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bora que bora, né, galerinha? Paramos aqui. Estamos no navio em busca de salvar o Sully. Uma fadinha deliciosa One Shike 3, Drake's the Sanchoy. Vamos que vamos, bora lá. Paramos aqui. É o seguinte, galerinha. Precisamos muito encontrar uma forma de subir. A tensão do Draper aqui é subir. Lá lá em cima. Já temos que ir aqui, ó, pela porta do Draper. Pelo cenário. O pouquinho que nós conhecemos de One Shike. Queria falar nada para vocês, não, mas a senhora vai. Certo, não precisa ser uma coisa. Achei que nós tínhamos que subir lá por dentro. Achei que nós nosOTs está no redor. Estão nós temos que comprar uma forma de abrir? Não, não, não. É só que nós cheguemos a barra-la. Não, 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 não. Não, não. É só que nós nosotras. Vamos lá. Não. Não, não. Não, não. Oh. eu sou batalha meu irmão o espinata gosta de tomar um barói é muito obrigado quem tá acompanhando a serizinha aí de uma charta de três aqui no canal de esse posto não esqueçam deixa seu like se inscreva no nosso canal é o sucesso total E aí a luta e sabe aquele dizer se esproda vem desse vende essa situação aí O porão, né? Falou que é melhor o sangue do porão. O porão escuro! Oh, não! O porão escuro! O porão escuro! O porão escuro! O porão escuro! Você já me causou tantos problemas. Eu prometo que... Vamos terminar isso agora. Nunca tiveram ele, né? É claro que não. Tudo esse sofrimento? É isso aí, parceiro. Continuando. O porão escuro! O porão escuro! O porão escuro! O porão escuro! Não sei não, né? Não sei não, viu, galera. Eu tô achando que o navio é afundar, meu irmão! Eu tô apontando, caso eu não tenha percebido! Eu tô apontando, eu tô apontando, eu tô apontando, eu tô apontando. Eu tô apontando. Vamos lá. 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 Ah, chega essa loucura, cara, pulei pro lado certo. Sim, que ele vai cair pra dentro do navio de novo. Calma. 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 O que esse xarope fez, mano? Não pode ficar pior que isso. Não pode ficar pior que isso. Não pode ficar pior que isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não pode ficar pior que isso. Mas quem diria? Ok. Está na hora de sair desse aquário. Porre meu querido Drake. Boa. Poxa, conseguiu pelo menos chegar em terra. Ah, lá. Eu estava querendo comer você, filho. Que conveniente. Como é que está? Está certo. Está certo, é. Tá, entendi. Pode me chamar se... Alguma coisa mudou. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou. Eu vou. O que está aqui? Não tem jeito. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Escuta, eu tenho um plano, mas só vamos ter uma chance com isso. Certo. Eles estão carregando um avião de carga no aeroporto. Vão jogar sofrimentos para o comboio. Precisa andar naquele avião. Exatamente. Você sabe o que isso significa entrar de paraquedas, né? Já fizemos isso antes? Bem mal. Beleza. Um copo d'água ia bem e depois a gente precisa ir. Não, 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 não. Meu contato no aeroporto diz que o avião só vai decolar quando amanhecer. Enquanto isso, só tenta dormir algumas horas. Não, acho que não é uma boa ideia. Ah, é. Tá certo. Ele vai ligar se alguma coisa mudar. Você ia mesmo fazer isso sozinha, hein? Pelo série? Sim. Gosto do seu jeito de pensar. Eu sei. É, e compõe as energias. Foi tenso, sabe? Esse capítulo foi tenso. Sei o que quer dizer. Desculpe. Eu sei. Clarinha, acredito que é isso então, né? Foi emocionante, mas vamos ensinar nesse vídeo por aqui e voltamos a partir daqui e como já vamos por um lugar diferente no próximo episódio, beleza? Se você assistiu aí no YouTube, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tamo juntão. Veja no coração do tio Pascoal e... Tá certo. Boa.